Ney, agora eles vão tocar uma pra você. É pro Capitão Ney, né? Foi pra reserva. E é paraquedista. Soca a bucha então, homenagem pra ele, vai. Éterno herói. Isso, éterno herói. Bora, vai. Zona de lançamento. Preparar. Aí, Ney, é pra você, Ney. Ney, é pra você. Ney, é pra você. Qual é a nota? Essa daí foi um oito. Um oito? Tá, melhorou. A outra foi cinco, essa foi oito. Tá, tá aí. Tá melhorando. Vai chegar lá, ô. Alô, moçada. Top. É isso aí. Estão aprendendo, né, guerreiro? Tem até um ali, ó, que eu não sabia nem que tocava, né? Qual é a sua função, guerreiro, no quartel? No quartel? Sou da Schalke. Então, Schalke, o que que é? Sessão de licitação e contrato. Mas tá? É isso aí, ó. Por isso é bom falar, né? Aqui tem um pouco de tudo, né, guerreiro?